Bom dia, graças e paz a todo povo de Deus, que vocês possam ter um dia glorioso e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciamos esse novo amanhecer de um novo dia, debaixo da oração poderosa do Salmo 91, com o servo do Senhor Bispo Flávio, que estará intercedendo e clamando pela sua vida, para que Deus possa te abençoar poderosamente e que você tenha um dia abençoado por Deus. Que no dia chamado hoje o Senhor nosso Deus possa, através desta poderosa oração, te livrar da bala perdida, do homem sanguinário, do homem violento, do salteador, do acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente do seu trabalho. Que Deus possa quebrar todas as amarrações, todo embaraço, todo impedimento, toda maldição. Que Deus possa te proteger, te guardar e te abençoar poderosamente, dando ordem a teus anjos, a teu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, porque debaixo da poderosa oração do Salmo 91, Deus fará grandes coisas na sua vida. Creia que este dia será o melhor dia da sua vida, e Deus te abençoará poderosamente no dia de hoje, na oração da manhã, com o servo do Senhor, clamando e levando a cada vida em oração diante de Deus. Quero te pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que hoje venha e se inscreva. Peço também para que você possa deixar o seu nome e o seu pedido de oração aqui no nosso comentário, coloque a sua família diante das nossas orações. Também peço, compartilhe para seus amigos e seus familiares. Deixe também o seu like, pois ajuda no engajamento deste vídeo. E eu creio que amanhã de muitas pessoas serão transformadas e abençoadas por Deus, pois iniciaremos um dia em oração, através do Salmo 91, o Salmo da bênção, da proteção, do livramento e do milagre da parte de Deus. Vamos estar orando no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te levará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele compritear com tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. E a sua verdade será um escudo e um broquinho. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu é o Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo é a sua habitação. E praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque Ele dará ordem a teus anjos para te sustentar nas tuas mãos, para que não venha tropeçar com teu pé em alguma pedra. Pisará-lo em um áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente. Porque então encarecidamente me amou. Também lhe evaluei e poluei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei e estarei com ele na angústia. Evaluei e o glorificarei. E lhe darei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. que seja feito a vossa vontade. Assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. E assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livramos do mal para o teu reino. É o poder e a glória para todos sempre. E todos digam amém. E você diga graças a Deus. Senhor nosso Deus. Eu quero apresentar a vida deste meu ouvinte. Este meu irmão e minha irmã. Que agora pela manhã a oração matinal está apresentando este dia chamado hoje. Pedindo não só as suas bênçãos mas a sua proteção pois muitos estão saindo de casa para uma faculdade para escola para o seu trabalho para a sua empresa e eles estão pedindo Deus a sua intervenção a sua proteção o seu livramento para que o Senhor venha nos guardar debaixo das tuas asas debaixo da onipotente mão de Deus e que eles sejam hoje alvo do milagre e da bênção do Senhor. Pai querido Deus tremendo diante da tua onipotente mão eu coloco esta vida esta família esta casa pedindo a sua intervenção divina que o Senhor venha prosperar teu servo e a tua serva abrindo portas de oportunidades de emprego de trabalho que eles possam ter um dia bem sucedido pois estamos iniciando um dia novo consagrando este dia pedindo a tua proteção e também as tuas bênçãos que o Senhor possa guardar eu sair de casa e eu regressar e que este meu ouvinte possa ter um dia abençoado e que ao chegar em casa ele possa dizer eu sou grato a Deus pois tudo ocorreu na mais perfeita paz do Senhor que o Senhor possa proteger o teu esposo a tua esposa os teus filhos as tuas filhas os teus genros e noras netos e netas o teu pai e a tua mãe e a tua avó teus irmãos que o Senhor possa guardar a sua família debaixo da tua proteção que ele possa hoje quebrar toda a amarração quebrar todo o nó todo o embaraço que todo espírito maligno de destruição de enfermidade que vem travar a sua vida o Senhor venha repelir e lançar para fora e que você possa ser abençoado neste dia chamado hoje e que a alegria do Senhor como diz a palavra venha te fortalecer pois a alegria do Senhor é a nossa força e que hoje você possa ter e ser tomado por uma alegria que só Deus possa colocar e que a paz que excede o entendimento humano possa ser derramado sobre o seu coração creia que Deus é contigo e que ele te ama e a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e debaixo desta poderosa oração do Salmo 91 você verá o agir de Deus você verá o milagre da parte do Senhor e debaixo desta poderosa intercessão do Bispo Flávio a oração da manhã no Salmo 91 e a oração que o nosso amado Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso você possa ser abençoado e venha viver o melhor de Deus no dia chamado hoje que esse dia seja consagrado para que você possa ter encontro com Deus e que o nosso Deus o Pai venha se revelar e se manifestar na sua vida em nome de Jesus que ele possa te fazer prosperar te proteger te guardar e que ele venha dar livramentos de assalto de acidentes e de todas as coisas que possam vir a ti ocorrer que você possa estar debaixo da proteção de Deus debaixo desta poderosa oração e que tudo aquilo que venha querer tirar tua paz que tudo aquilo que venha te perturbar o Senhor venha repreender em nome de Jesus que o Senhor possa trazer alegria e a satisfação de mais um dia que você recebeu a vitória de Deus sou o Bispo Flávio no mais um dia glorioso na oração da manhã no Salmo 91 e eu peço pra você que não é escrito se inscreva venha fazer parte desta cobertura poderosa de oração venha ser uma ovelha querida como nós estaremos intercedendo e orando todos o santo dia peço também pra deixar o seu nome e o nome da sua família nos nossos comentários pra que possamos orar e interceder peço pra você deixar o seu like se você gostou deste vídeo da oração peço também compartilhe esta oração com amigos e familiares pra que o máximo de pessoas possam ser alcançadas e tenha um dia repleto de bênçãos de livramentos de oportunidades e recebam a vitória e o milagre de Deus que Deus abençoe xalão am 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 천